Olá meus amores, tudo bem com vocês? Trazendo mais uma receitinha aqui no canal de Val Carvalho Docinhos de infância gente, pra vocês, olha que delícia esses docinhos Deliciosos, super fácil de fazer, vocês vão gente amar, se vocês tiverem alguma criança em casa aí Pode fazer que eles vão se apaixonar, coloque aí nos comentários, quem já experimentou desses docinhos aqui gente, na infância Então vamos lá conferir os nossos ingredientes Pra essa receita nós vamos precisar, uma gelatina de abacaxi, uma gelatina de morango, 5 colheres de maisena pra cada sabor Aqui tem 5 e aqui tem 5, e vou usar também 3 colheres de açúcar pra cada sabor Se vocês não quiserem usar o açúcar, gente, não precisa, fica delicioso também Só que eu gosto de pão pouco pra realçar mais o sabor E aqui eu tenho 600 ml de água pra cada sabor de gelatina, tá certo? Aqui tem uma forma de pão untada com óleo E agora vamos lá preparar os nossos docinhos Primeiro vamos preparar a parte amarela, que é a parte de abacaxi Eu vou adicionar aqui minha gelatina de abacaxi Vou adicionar a maisena, o amido de milho E vou adicionar as 3 colheres de açúcar O outro sabor vamos fazer dessa mesma forma Agora vamos adicionar a água E vamos misturar Vou levar ao fogo pra nós cozinhar até formar um canho Vamos mexendo sem parar pra não embolar Ó, já começou a engrossar Olha que delícia, gente O brilho que tá essa gelatina Vamos deixar ela bem grossa Pra quando a gente colocar na forma, gente Ela dá corte, fica bem durinha a nossa gelatina Chegou nesse ponto aqui, ó De suspender e ela sair quebrando os pedaços Já pode desligar Prontinho Já está pronto, gente, a nossa gelatina De abacaxi Agora vou despejar na forma E vou esperar ela ficar fria Pra gente preparar de morango e jogar por cima Tem que estar fria Porque senão quando você jogar Uma cor vai misturar com a outra Tá certo, pessoal? Olha que coisa linda Vou levar à geladeira E volto pra gente preparar o outro sabor Agora vamos fazer assim com o outro sabor Vamos adicionar a gelatina A maisena O açúcar E a água Olha que coisa linda Vamos misturar E agora vamos levar ao fogo E cozinhar até formar um mingau Vamos mexendo sempre, gente Sem parar Mesmo jeito do outro Já começou a engrossar, gente Olha que delícia Vou desligar A gelatina de abacaxi já está gelada Agora vou vir com a outra gelatina E colocar aqui por cima Que coisa linda, gente O brilho dessa gelatina Não vai nem precisar usar a vermelha toda A forminha pequena Sobrou um pouquinho ainda Olha que delícia, pessoal Agora vou levar à geladeira Olha, pessoal Que coisa mais linda Que eu deixei já reservadinho, gente Pra mostrar pra vocês como ficou Agora vou pegar aqui a bandeja E vamos virar com muito cuidado Vamos ver Olha que delícia O nosso docinho de infância Vamos cortar agora Pra gente ver como ficou Pessoal, olha que fofura, gente Olha que delícia Olha, gente, que perfeito Eita, receitinha deliciosa, meus amores A criançada, a família toda A gente vai amar esse docinho É uma delícia, pessoal Este foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenha gostado Se gostou, gente, não esquece Vai lá, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Deixa um legalzinho, tá certo, meus amores E até a nossa próxima receita, pessoal Um grande beijo